que acostumaram a ver campeonato do Rio de Janeiro, campeonato de São Paulo, a gente sempre se acostumou a ver os nossos times. Se hoje eu estou aqui como comentarista, eu pratico esporte TV, vendo meu esporte ser campeão, é porque lá atrás, seu Adalto, meu pai, me ensinou o caminho do bem, o caminho que é torcer para o Esporte Clube do Recife. Então, a gente não pode desvalorizar um campeonato, por mais que muitas vezes as pessoas que comandam, que mandam no campeonato, elas façam de tudo para que o campeonato não seja valorizado pelos torcedores. Então, por isso que eu disse que a pergunta era muito inteligente, porque a gente tem que acabar com isso. Por mais que a gente chegue e teste time, o campeonato pernambucano seja o lugar propício para você colocar a categoria de base para jogar, para você testar jogador, testar a formação tática, fazer um trabalho surgir. Mas o esporte, no campeonato pernambucano, se fosse um carrinho, numa ladeira, atacando para cima, ele tem que ganhar, não tem para onde correr. A gente tem uma estrutura diferente dos outros, a gente investe muito. Então, um time que investe muito, ele tem que ter resultado, não tem que ser um resultado diferente que não seja vitória. Um time que investe muito, ele tem que ter a consciência de que ele vai ser cobrado por isso. Por isso que, em alguns momentos do jogo de hoje, e aí, eu não sei se eu já posso entrar um pouquinho no âmbito da partida, Kelvin, eu achei, claro, o esporte... Vamos embora. A gente sabe muito bem que esse time tem qualidade. A gente já falava isso no pré-jogo, eu já dizia isso. Digo, olha, esse time, se ele acelerar o jogo, ele chega na cara do gol adversário. E a gente precisa ter capricho para botar a bola para dentro. Faltou sorte? Faltou capricho. Em alguns momentos, o jogo cadenciado, uns chamarão cadenciado, outros chamarão letárgico, lento. Ele pode ser olhado de dois prismas. A gente pode olhar esse jogo com... Estou com o regulamento debaixo do braço, estou fazendo o que dá para fazer, devagarzinho a gente vai chegar lá. Ou então, uma falta de capacidade de resolver o jogo? Não sei. Aí é uma pergunta que a gente pode deixar para cada um que está... Cada um, cada uma que está nos assistindo nesse momento. Às vezes, eu acho que o esporte, ele poderia resolver as coisas de maneira muito mais simples. Não fazer a gente ficar com essa sensação de que... Ih, rapaz, será que vai? Será? Será? Em alguns momentos no jogo teve isso. Em outros, a coisa parecia um pouco mais tranquila. Mas é evidente que a gente não pode chegar e desqualificar a equipe por isso. A equipe mostrou seu valor também. Primeiro tempo, na minha opinião, irretocável, muito bom, né? Criando oportunidades, indo para cima do Náutico. A gente não conseguiu chegar ao gol por uma questão fortuita, né? Um azar ou uma incapacidade, né? Segundo tempo, né? Olhando o fim do jogo se aproximar, né? E aí, nesse meu preâmbulo, antes de eu passar para você, Kelvin, para o Elton, como é bom ter um goleiro de novo debaixo das travas do esporte? Como é bom, meus amigos e minhas amigas? Porque, olhem, aquela bola que o Kaique França defendeu, a bola descaindo, indo parar no canto superior direito, no ângulo superior direito do goleiro, se a gente não tem um goleiro com a frieza e a habilidade de estar debaixo dos três paus e a técnica que o Kaique França tem, a gente teria levado um gol e o jogo teria caminhado, teria descambado para um nível de emoção muito maior do que foi. Então é muito bom ter um goleiro debaixo das travas do esporte. Espero, sinceramente, que a gente siga esse caminho. A mudança de estilo para o Mariano Sosso foi um 180 na história do esporte, foi um 180 que exigiu coragem de quem propôs isso. E a gente tem que dar os parabéns. E a gente espera que o trabalho siga com o foco, com a diretoria sabendo e entendendo as necessidades que esse plantel tem. Esse plantel precisa de reforços em algumas posições, evidentemente. A diretoria precisa também ficar ligada, porque, obviamente, jogadores de qualidade, com o passar da temporada e com o destaque, serão assediados. Então, poderão haver bons negócios nas bandas da Ilha do Retiro, certamente, mas a gente também, em caso de negociações, a gente precisa ter reposições e a diretoria precisa estar atenta a isso. Mas, não mais, com prós e contras, queridos amigos, é bom demais ser campeão e a gente precisa parabenizar aqueles que fizeram esse caminho. Então, os parabéns à diretoria do esporte, à presidência, senhor Yuri Romão, diretoria, executivo de futebol, parabéns aos jogadores, mostraram seu valor e parabéns ao comandante, Mariano Sosso, que a gente via, eu via ali nas imagens da TV Globo, extremamente emocionado. Eu acho que, na cabeça dele, ele caiu a ficha de ser campeão no Brasil, ser campeão no Estado da Federação importante do futebol brasileiro. Então, eu acho que, para ele, também deve estar sendo extremamente um nível de emoção muito grande, porque sair do futebol argentino, vir para o futebol brasileiro e encarar um clube grande com torcida chata e exigente, chata e exigente, e que quer sempre ser campeã, não é fácil. Driblar a dificuldade da língua, trazer um estilo completamente diferente do que o clube está acostumado, do que os torcedores estão acostumados, do que os colegas de imprensa estão acostumados, passar por tudo isso e, no final, ser campeão. eu acho que a gente precisa dar os parabéns a ele, a sua comissão técnica e ao grupo de jogadores. Então, é isso. Agora, eu vou passar para os meninos, porque, obviamente, eu vou ficar por aqui, não vou sair agora, mas, né, comemorar é importante, sábado vai ser pequeno, a noite vai ser curta para muita gente, ou longa, sei lá, né, domingo nem se fala, né, e eu quero mandar um abraço, viu, um abraço para alguns amigos que estão acompanhando a gente, né, Pedro Chagas está acompanhando a gente em São Paulo, Pedrinho, eu quero um abraço para você, para a minha querida e direta amiga professora Raíssa Hatz, que ficou só no sofá, né, só no sofá, não chegou na final, não é bebê, chegou na final, está de férias, né, está de férias, fica aí assistindo o título da gente, que é uma boa diversão. Alessandro e amigos. Pois é, meus amigos, eu vou fazer o primeiro teste aqui de microfone, não o meu, para vocês terem uma ideia, está ouvindo bem? O seu sim, você está falando só. Ok, daqui a pouquinho ainda, o assessor de comunicação ainda não chegou aqui na sala de imprensa, e daqui a pouquinho vão chegar para montar aqui os microfones, para vocês verem como ainda, é uma coisa diferente hoje, que é do título, não estava ouvindo aqui os comentários, mas eu fico agora, claro, ainda está no momento do campeonato pernambucano, Kelvin, foi fácil essa conquista e torcedor rubro-negro também para participar aqui na tela conosco? Poderia ter sido, viu, Alessandro? Do meu ponto de vista, essa conquista, ela poderia ter sido mais fácil do que foi, principalmente o último jogo, o título se conquistou no primeiro jogo, foi quando o esporte teve uma atuação de time que de fato queria vencer o campeonato, que anulou o adversário. Primeiro jogo do campeonato ou primeiro jogo contra o Náutico agora? Primeiro jogo da final, primeiro jogo da final, primeiro jogo da final, primeiro jogo da final, foi onde se construiu o título, porque o esporte anulou o adversário, mostrou imposição técnica, mostrou força ofensiva, porque nessa segunda partida daqui, o esporte começou o primeiro tempo mal, o Náutico muito melhor, mas cansou, porque marcar cansa, e aí o esporte tem a segunda metade do primeiro tempo ali melhor, poderia ter feito gol, teve duas bolas na trave, chances claras e não fez, foi incompetente ali no último chute, ali na finalização da jogada, no último passe, situações como essa do Pedro Lima, que tem um jogador livre do Lali, ele prefere chutar, o Romarinho também teve isso, o Alan Ruiz também teve isso, inclusive achei muito ruim o Alan Ruiz e o Romarinho terem terminado esse jogo dentro de campo, para mim os dois não mereciam terminar, tanto o Romarinho como o Alan Ruiz foram totalmente inofensivos, ofensivamente, o Romarinho não conseguia engrenar um contra-ataque, não conseguia ganhar uma disputa de um contra um ali, basicamente, deixou muito a desejar ofensivamente o Romarinho, o Fabrício Domingues, para mim, que foi o melhor jogador do esporte no primeiro tempo ao lado do Lucas Lima, e o Lucas Lima terem saído, para mim foi um erro, do meu ponto de vista, mas o resultado ele foi construído no primeiro jogo, que foi quando o esporte realmente mostrou que queria ganhar esse título, aqui o esporte jogou no banho-maria, jogou controlando, um estádio lotado, com torcedores que queriam ver o esporte amassando o seu rival local, como amassou no primeiro tempo, jogando contra o time, contra a torcida, agora com a torcida a favor deveria ter sido muito mais, tanto que nos nossos palpites aqui, acho que o menor palpite era que sairia pelo menos dois gols, foi o palpite do Elton, que era 2x1, sairia pelo menos dois gols ali para o esporte, e a gente aqui, eu falei em 4x1, imaginei que o esporte ia fazer um gol e abrir a porteira, e isso ia fazer com que o esporte desencadeasse ali uma goleada histórica numa final, contra um adversário frágil, mas que soube explorar as vulnerabilidades do esporte muito bem, fez pressão alta, fez pressão na segunda fase de construção, no segundo tempo foi o dono das melhores chances de gol da partida, no segundo tempo ali, com essa defesaça do Kaique França, com uma outra jogada também, que foi um chute de fora ali, da área que aconteceu, então, um escanteio fechado que poderia ter sido um gol olímpico, e o Kaique França estava muito bem posicionado também, então assim, o esporte ele constrói nessa final o caminho da vitória mais nos aflitos do que aqui na Arena Pernambuco e apesar da gente estar vendo a consolidação de um trabalho, eu acho que ainda tem muito a melhorar, acho que o esporte tem margem para isso, tem margem muito para melhorar e eu só quero fazer um comentário em complemento à fala do Kennedy que comentou sobre essa mudança de filosofia, essa mudança de estilo de jogo que o Mariano Sosso está implementando, só para dar os devidos louros, no meu ponto de vista, acho que a virada do esporte para voltar a ser um time que joga ofensivo, que joga em cima, que joga com intensidade, essa virada de chave aconteceu com o Paraguai e o Gustavo Florentino porque até ele vim para o esporte, o esporte jogava um futebol reativo, um futebol que jogava atrás, um futebol que jogava na base de contra-ataques e o Gustavo Florentino trouxe de volta ao esporte a vontade de querer se impor contra os seus adversários, a vontade de querer ser ofensivo e de fazer gols e aí passa depois por outros treinadores que seguem essa linha e agora a gente chega no Mariano Sosso que tem um estilo parecido, ofensivo com o de Gustavo Florentino mas que joga um jogo de posição mais aplicado ali na técnica de guardar realmente a posição de terceiro homem e tudo mais, então acho que essa virada de chave aconteceu aí eu acho que esse é o caminho, o esporte tem que se impor com um time ofensivo tem que se impor com um clube que busca fazer gols e quando a gente vê um segundo tempo como esse onde o esporte tem chances e não consegue ter a tranquilidade mesmo estando com vantagem no placar para poder colocar uma goleada ali ele me preocupa me preocupa porque a gente sabe que o esporte pode muito mais a tela o Elton por favor vou fazer a mesma pergunta para o restante para a torcida rubro-negra obrigado irmão vou fazer a mesma pergunta só que acrescentando um pouquinho mais está Kennedy Kelvin se quiser falar a respeito da mesma resposta depois que eu vou colocar também esse argumento aqui e o Elton e o torcedor rubro-negra também na tela vocês acreditam ou passam na cabeça de vocês de repente porque é o seguinte o esporte hoje foi superior foi e o título já foi conquistado na primeira partida fato mas se o Náutico oferecesse mais dificuldades ao esporte talvez hoje talvez hoje nós tivéssemos um time mais concentrado um time mais empenhado onde o detalhe de não errar estivesse mais ligado entendeu não posso errar aqui o time do outro lado pode pegar a bola enfim o receio de ter o outro time que a qualquer momento pudesse fazer alguma coisa a ideia que eu tenho a ideia que eu fiquei principalmente nesse segundo jogo é que além da hora que eu quiser eu ganho eu vou errar vou acertar mas o título bem dizer a turma aí não está oferecendo problema algum e vou tentar fazer gol vou atrás vou do título mas acreditavam que o elenco do Náutico isso é normal para a torcida o time se comportar achando que o outro time é fraco ele tem que ser muito superior ele tem que fazer muitos gols ele tem que estar muito é de uma prepotência é de uma prepotência gigantesca é de uma prepotência gigantesca do outro lado tem 11 caras que querem vencer a partida 11 pais de família que não querem decepcionar seus filhos pequenos que estão assistindo os jogos em casa e que vão jogar como podem para poder vencer ninguém quer ter uma derrota no currículo ninguém quer ter um vice campeonato no currículo ser finalista é bom chegar na final é bom mas ser campeão é melhor todo mundo quer ser campeão e se fosse um time concordo com você completamente Alessandro se fosse um time que oferecesse mais perigo se fosse um time mais qualificado com jogadores que oferecessem mais perigo ia ser ruim a situação para o esporte ia ser ruim porque o esporte deixou muito à vontade deixou o Nato muito à vontade para jogar principalmente no segundo tempo e não é assim que se faz inclusive até uma sugestão de pergunta é de por que o esporte diminuiu tanto a intensidade no segundo tempo estava muito confiante de que o resultado já tinha sido feito e que não ia mudar estava poupando energias para o jogo contra o Ceará o que aconteceu beleza estamos comemorando aqui o bicampeonato Ceará campeão vai vir jogar quarta-feira cheio de moral campeão no espelho e o cacete está comendo lá é pau eu estava observando aqui barra os jogadores lá os jogadores lá separando confusão rapaz não é Fortaleza Ceará não tem violência não não tem a torcida não é não é não é não é torcedor do esporte não lá não eu estou com medo de que o esporte seja punido viu meus amigos estou com atenção o povo do STJD olha eu não aguento ser punido mais não viu eu não aguento ser punido mais não por favor me erre certo me erre isso isso que eu falei aqui o Elton se puder alguns comentários em cima disso aqui ou contrapondo o que eu estou dizendo com o Kelvin e assinando ou confirmando coloca aí na tela e para a gente ver a participação também do torcedor mas Kennedy tem isso né vamos lá talvez o exemplo mais qualificado para eu dizer aqui agora não fosse o Ceará mas o Ceará vem campeão para quarta-feira e a ideia que eu tenho pelo menos é que o esporte vai estar muito mais atento mas já era esperado né já era esperado que o Ceará ia ser campeão o Fortaleza não vem muito bem apesar de ser clássico eu mesmo acreditava que o Ceará era campeão do Cearense agora não esperava que fosse nos pênaltis eu não acho o Ceará uma equipe que é uma equipe melhor do que o Nautos isso não se discute muito melhor uma equipe que o esporte vai ter que ter muito mais atenção mas sinceramente com todo o respeito eu não vejo o Ceará como um adversário que nesse momento apesar de estar melhor do que o Fortaleza um adversário que a gente tem que ter pregado tanto respeito a ele não foi campeão aqui o ano passado da Copa do Nordeste a gente perdeu nos pênaltis mas eu também não vejo o Ceará com esse futebol esse futebol que vem a dar medo ao esporte e a questão também sobre que você vinha comentando eu acho que o esporte fez o resultado no jogo passado como de certa forma terminou o primeiro tempo zero a zero e quando o jogo vai se encaminhando para a reta final e que você vai vendo que o título está cada vez mais perto há um certo relaxamento por mais que a gente não concorde às vezes e não queira que o time relaxe mas há uma certa desatenção um certo relaxamento que é normal quando chega com 25, 30 minutos onde você vê que o adversário praticamente não tinha chutado bola em gol a não ser uma cabeçada que foi o primeiro lance de perigo que o Kaique França faz aquela defesa para esse canteio agora claro contra o Ceará se acontecer lances desse tipo a gente corre sérios riscos de tomar gols porque é uma equipe de muito mais qualidade porém eu acho que já é outro jogo é outra competição é outra chave é um jogo único é um jogo único onde se você não tem chance de erro a chance de erro é mínima então eu acho que a equipe vai vir com outra postura para essa partida contra o Ceará e eu não vejo o Ceará como esse bicho papão não foi campeão cearense nos pênaltis mas o Fortaleza vem muito mal e a gente também tem observado isso não é dizer que o Fortaleza ou o Ceará seja o bicho papão ou o que venha para cá mas assim a gente comparando com o Náutico é um degrau muito abaixo do Náutico do que o Ceará acredito que o Kennedy vai por esse caminho que eu estou dizendo aqui também então mal comparando mas comparando não só o que você reforçou é um jogo único outra competição outro tudo onde o erro vai pesar muito e hoje o erro não pesaria hoje o erro não pesaria o Sport perdendo era campeão vencendo é campeão e se desse empate nos resultados aí tirasse os gols o Sportaria ter uma outra chance que seria nos pênaltis então estava muito né mas excetuando isso a comparação é um adversário que no primeiro jogo trabalhasse uma ideia de um time habilidoso reforçado que não tivesse essa ideia que a gente viu porque é o seguinte eu cheguei a imaginar equivocadamente talvez a proporção não seja 100% como eu falei ou perto de 100% mas na minha cabeça o time do Náutico naquele dia ali direto ou indiretamente mas acho que indiretamente porque eu não vou mexer com o caráter de nenhum jogador mas assim a ideia que eu tive é que ninguém estava afim do jogo também por causa do Alan Al a ideia que eu tive foi essa e não sei a proporção disso que deve ter entrado em campo isso eu não abandono essa ideia mas esse jogo de hoje me reforça que tirando o Alan Al é outro técnico é outra situação mas assim não só aquilo ali entrou no primeiro jogo como hoje o Náutico o Náutico vem dizendo não entrou em campo cara o Náutico é essa fraqueza e só no milagre mesmo para que tenha êxito na terceira divisão aí eu pergunto para o Kennedy que confirmou algum comentário meu aqui na tela não sei se foi com delay mas assim tu concordas comigo que por exemplo na quarta-feira não só pelo campeonato não só por tudo mas o Ceará tem muito mais garrafa para vender e por isso o Sport não pode vacilar não pode errar como foi nessas duas decisões contra o Náutico sabedores eu acho jogadores também que viram que falta qualidade dentro do elenco do Náutico acho que tinha muita segurança dentro do campo no primeiro e no segundo jogo e o Sport demonstrou isso essa segurança Alessandro e os demais é que sempre me deixa com a pulga atrás da orelha esse grupo ele diferente do grupo do ano passado que além de faltar vontade era um povo muito cheio de direito o grupo desse ano ele é um grupo que notadamente tem qualidade o treinador tem muito mais opções do que o ano passado isso é um fato é um grupo que tem potencial mas é um grupo também que de vez em quando parece que ele quer entrar numa numa zona de conforto às vezes tem alguns momentos dentro da partida que esse time acha acha que encontrou uma zona de conforto dentro do jogo pra poder surfar nela né eu acho que na próxima quarta-feira vai ser um teste onde vai exigir desse time intensidade a todo tempo tá certo a todo tempo tá porque esse esse time ele ele tem qualidade mas ele precisa entender agora e eu acho que é o próximo degrau do trabalho de Mariano Sosso que obviamente a gente considera a continuidade do treinador certo é o próximo degrau é entender o que é uma série B tá certo porque do mesmo jeito que o treinador em alguns momentos ele aparentava não entender o que é um clássico não entender o que é um determinado jogo né o time a comissão precisa entender o que é uma série B e uma série B ela exige muito mais intensidade do que em alguns momentos o time mostrou até agora tá certo isso compromete um acesso não sei tá eu acho que pra subir tem que fazer mais pra subir tem que fazer mais só qualidade toque de lado velocidade número 2 de 5 só pra pedir pro Elton colocando só pra pedir pro Elton colocando de novo os lances do jogo e ficar atento ao final do vídeo pra que o torcedor que tá entrando agora que tá aumentando a torcida tá deixando essa região um pouquinho pra vir pra cá Kennedy desculpa é você não que é isso então eu acho que o que foi feito até agora foi bom foi foi bom mas pra uma série B precisa melhorar certo porque por exemplo vão ter equipes que vão jogar extremamente fechadas com o esporte aí o Kelvin com toda a sua questão vai poder falar bem melhor mas vão ter equipes que vão jogar extremamente fechadas e esse joguinho toca de lado toca de um outro toca do lado toca pra trás toca pro goleiro toca pra frente toca de lado esse jogo esse estilo não ganha jogo em série B não viu não ganha jogo em série B e série B é vitória é transpiração é carreira é pegar a bola como se fosse um prato de comida então a gente a gente tá dizendo isso agora pra que as pessoas se orientem tá certo tem que se orientar porque veja o Náutico ele não ele não ofereceu resistências praticamente e ainda assim sem oferecer resistências ainda fez umas gracinhas então parecia tinha momentos que o time assim pegava e disse vamos lá qualquer momento tá certo que a qualquer hora chega e futebol não é desse jeito não é sabe por que Alessandro Kelvin e os demais eu fui acostumado como torcedor e todos nós somos acostumados a ver um esporte que tinha como DNA duas coisas raça raça e a segunda coisa velocidade tá quem não se lembra de Ricardinho não sei nem por onde anda Ricardinho Ricardinho quando entrava era aquela aquele estigma de jogador de segundo tempo Ricardinho entrava dava aqueles piques corria dava canseira nos adversários né a gente foi acostumado com a qualidade cerebral de Nildo de Kleber Santana com a capacidade de definição de Leonardo né então a gente se acostumou com isso Alessandro tá rindo assim pra mim olhando eita tu tá pegando pesado né a gente se acostumou com isso e ver um jogo cadenciado pra mim torcedor é algo diferente é algo que em alguns momentos me dá uma certeza de que o time conduz a partida mas em outros momentos me dá um ódio miserável entendeu então isso faz parte da mudança de estilo da adaptação pode ser mas olha eu quero reforçar esse estilo de jogo em determinadas partidas na série B não ganha jogo e só sobe quem conseguir 20 vitórias 20 vitórias você consegue subir e brigar pelo objetivo que é ser campeão da série B porque se for aquela característica de derrotados do ano passado de extremamente acomodado de chegar e dizer assim ah não são 4 campeões essa porra esse ano não desculpa o palavrão viu mas esse ano não é entrar pra ser campeão e acesso vai vir agora tem que jogar pra ganhar porque série B é outra coisa série B é outro patamar tá então eu pelo menos acho que hoje teve alguns momentos que o time achava que ia ganhar de qualquer jeito né e se a gente pega um time com mais qualidade como por exemplo espera-se que na quarta-feira seja também concordo com o Elton que os times do Ceará tem sua sua qualidade a gente não pode dizer eu não sou doido de dizer que nem Fortaleza nem Ceará tem qualidade mas esses times não são essa Coca-Cola toda também não entendeu se a gente entrar com medo desses caras a gente vai levar a rebordose e todo e qualquer título toda e qualquer coisa de expressão que o Sport conseguiu até então as estrelas que a gente tem no peito que estão aqui no peito do Gustavo Coutinho que tá dando entrevista pra TV Globo agora essas estrelas elas foram construídas com coragem com time que não tem medo de jogar com ninguém em canto nenhum e que busca vencer então a gente não pode entrar covarde certo? não pode entrar acovardado diante de um Ceará mas a gente também tem que entender que jogar num banho-maria não garante vitória ou pode até garantir vitória mas uma dose grande de sofrimento com uma mão um copo de água com açúcar e na outra o telefone do cardiologista e a gente não tem que tá passando isso todo jogo verdade Kennedy eu concordo contigo que o Sarrafo ele é mais alto tanto a partir deste momento na Copa do Nordeste como a partir deste momento na Copa do Brasil e como vai ser na Série B a Série B é um campeonato que exige muito dos jogadores em posição física exige muito dos jogadores rapidez nas decisões e exige muito dos jogadores mais transpiração do que técnica então o Mário não só se ele vai precisar entender o perfil dos times que hoje vão disputar a Série B do Campeonato Brasileiro entender o perfil da competição e o que exige a competição porque a a Série B é um campeonato que você precisa estar pontuando sempre mas não é porque precisa estar pontuando sempre que você vai brigar pra empatar em casa você vai vencer sempre porque dessa forma a gente não conseguiu o acesso no ano passado perdendo os jogos em casa pra times que foram irrelevantes pra disputa do acesso então é muito importante que a técnica siga existindo mas que principalmente exista intensidade o esporte não pode entrar na Série B achando que vai vencer uma partida a qualquer momento isso além de ser pré-potente é desrespeitoso com quem assiste a partida e com quem tá jogando contra nem o Manchester City hoje joga de tal forma administrar a partida achando que vai vencer a partida a qualquer momento nem eles quem dirá o esporte que tem muito a melhorar e que precisa evoluir ainda mais então esse sentimento não pode existir o esporte precisa se impor precisa resolver a partida o quanto antes e aí sim depois que vai resolver a partida com um, dois gols aí você sim pode tentar cadenciar o jogo não é parar de jogar não é deixar de ter a bola é cadenciar o jogo se você não quer se expor se você não quer cansar os seus jogadores então é muito importante que o esporte de Mariano Sou se entenda esse esse propósito porque só assim o esporte vai conseguir ser mais competitivo na Série B o Kelvin troquei de microfone vocês continuam me ouvindo bem né perfeitamente tá bom que eu troquei de câmera aqui já para preparar e a gente testar também o áudio né quando a assessoria instalar aqui os microfones mas assim qual foi a pergunta que você fez com relação ao relaxamento do segundo tempo para de repente a gente fazer aqui a pergunta na coletiva do Sosso desculpa Alessandro não entendi tua pergunta repete por favor qual foi a pergunta que você sugeriu para o Sosso nessa coletiva de hoje que você tinha falado que que o esporte jogou com menos intensidade principalmente no segundo tempo se realmente foi um pedido se estava administrando o resultado de fato se era uma estratégia administrar o resultado ou se o esporte não conseguiu desenvolver o futebol propriamente dito a direção foi a essa ótimo 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 eu estava ouvindo o teu comentário lá no início quando eu vim para a câmera aqui da sala de imprensa quando você falava das substituições e em especial do Lucas Lima eu também não entendi a saída do Lucas Lima que vinha muito bem obrigado era a peça fundamental para meter bola joga muito fácil cabeça em pé naquele ritmo dele que a gente sabe mas assim eu só entendo não sei se vocês entenderam por aí a substituição do Lucas Lima se for já pensando também na quarta-feira já pensando na temporada já pensando num passo maior tendo em vista ao encontro do que a gente está dizendo inclusive e aquele futebol do soço por resultado eu tenho três resultados eu ainda posso perder posso empatar e ainda tem a questão dos gols para ir para os pênaltis então em cima disso aqui eu não vou expor meus jogadores que tem uma temporada inteira ou coisa que o vai só lembrando que o Lucas Lima chegou depois chegou depois e de repente não está na mesma na mesma sequência que os outros jogadores como também os jogadores começaram a temporada sem pré-temporada inteira foi uma mini pré-temporada seria isso Kelvin e já pegando isso aí o que você viu das substituições do soço nessa decisão e pode até citar se for o caso o jogo pretérito contra o Náutico também lá nos aflitos é então com relação às substituições Alessandro o esporte a gente está fazendo algumas críticas aqui é preciso entender que as nossas críticas aqui elas estão sendo mais voltadas para a atuação do time no segundo tempo principalmente onde o Náutico ele foi o dono das melhores chances da partida no segundo tempo o esporte no segundo tempo não ofereceu muito perigo a jogada mais perigosa do meu ponto de vista foi aquela bola lá do Barleta um ataque rápido ali de Fábio Matheus e o Barleta e a bola do Romarim quando eles estavam invertidos ponto de restante as jogadas mais perigosas foram do Náutico no segundo tempo isso que a gente está criticando no primeiro tempo Fabrício Domingues e o Lucas Lima jogaram muito bem ofereceram muitas opções de ataque principalmente ali da metade do primeiro tempo em 18 até o 45 48 quando acabou a partida e dada essa intensidade a forma como que jogaram o Lucas Lima e o Fabrício Domingues eu não entendi porque ele tirar o Fabrício Domingues que estava sendo bastante participativo ele pode ter perdido aquele gol ali cara a cara teve aquele outro chute que ele não pegou meio na bola tudo bem mas ele estava fazendo o ataque funcionar não à toa quando volta o segundo tempo a gente percebe que o time do esporte diminuiu a rotação ali na hora do ataque por quê? porque o Fabrício Domingues era esse jogador que estava buscando o jogo a qualquer momento ele estava sempre sendo a opção livre para receber e fazer o jogo girar e quando ele sai para a entrada do Barleta o Lucas Lima ele vem mais por dentro o Alan Ruiz fica de segundo momento no lugar do Fabrício Domingues e não consegue desenvolver a mesma performance do Fabrício Domingues até porque o Alan Ruiz era menos móvel do que o Fabrício Domingues então o esporte sentiu muito por isso então eu não entendi por que dessa substituição do Mariano Sosco pode ter sido estratégia pensando no jogo contra o Ceará pode e se foi está desquificado mas se não foi isso se foi por opção técnica mesmo tanto a substituição dele como a do Lucas Lima no meu ponto de vista foi desnecessário para mim o Romarinho e a Languista terminado o jogo em campo foi um erro Perfeito com relação a isso também o Romarinho que inclusive pega toda a bola agora quer driblar quer fazer show quer aquela coisa quando na verdade ele pode tocar de primeira aparecer na frente mas é o futebol dele a gente trouxe no caso o esporte trouxe ele sabendo desse tipo de futebol Kennedy quer falar alguma coisa a respeito disso aí dessa administração possível administração de temporada de jogo tirar o Lucas Lima que ao fim ao cabo a gente está chegando aqui agora nesse momento com o esporte campeão pernambucano primeiro título do esporte aqui no esporte primeiro aspas objetivo claro porque todo mundo quer ser campeão ninguém vai achar a camisa do esporte para não ser campeão temos a Copa do Nordeste que vai muito bem obrigado para quarta-feira já é outro objetivo nós temos a Copa do Brasil também mais um jogo e tem o Campeonato Brasileiro que na medida do possível as críticas que a gente está fazendo aqui construtivas elas levam a crer que o esporte será bem melhor nesse sentido se bem que já está aí o Campeonato Brasileiro da Série B queria que você falasse também a respeito disso aí você vai com o auditor ou vai contrapor aí a mesa relatora não eu sigo eu sigo com o Eminente relator inclusive é até bom assim quando a gente tem as opiniões divergentes né o torcedor aqui eu já ouvi alguns comentários alguns até achando que a gente está um pouco desmedido não sei se desmedido mas desnecessariamente eu acho que não eu acho que não porque olha a gente reconhece o valor do trabalho do Vareano Sosso a gente reconhece o valor do grupo porque esse grupo tem sacola para vender certo esse grupo porque veja ano passado Alessandro e demais a gente quando olhava o grupo a gente via um grupo dos 11 mais dois ou três jogadores e no mais era olhar para o céu e pedir a Deus proteção hoje esse ano a gente olha para o grupo espera alguma coisa a gente olha para o banco também espera alguma coisa certo eu não tiraria assim sinceramente eu não tiraria Fabrício Domingues e e o Lucas Lima mas acredito e aí bom você poderia até fazer essa pergunta não sei se cabe mas eu acredito eu acho que ele deu uma segurada no Lucas deu visando realmente assim ó eu preciso que ele esteja bem para um jogo decisivo tá que é um tiro é tiro único não tem não tem não tem chance para erro tá e aí assim a gente quando levanta questionamentos a gente levanta questionamentos buscando o melhor sempre né eu sempre falo eu digo aos meus alunos eu não cobro de quem não pode dar se eu sei que você pode dar fique certo que você será cobrado né mas evidentemente que cobranças que sejam feitas por questionamentos eles não mancham e muito menos tiram o brilho do que foi feito nos pontos inclusive Kennedy só para contrapor aqui alguns comentários no chat e é o que você está também fazendo a gente vai falar do lado positivo também tá gente a gente não só vai falar de coisas boas a gente está falando de coisas que podem melhorar que necessariamente a gente está dizendo que o esporte jogou mal que não presta que o Norte foi isso Norte foi aquilo ninguém está dizendo isso a gente está dizendo que o esporte tem garrafa para vender muito maior está administrando os resultados está administrando jogadores isso está errado não isso não está errado eu vou dizer que está errado campeão todas as fases passando aí Copa do Nordeste na próxima quarta-feira Copa do Brasil e o campeonato brasileiro ainda por vir então a gente não está dizendo isso nem o que ele está dizendo nem eu nem o Kelvin nem o Kelvin Johnson a gente está colocando aqui do que poderia melhorar frente a um adversário que não fez nada nem no primeiro nem no segundo jogo e o esporte com muito mais estrutura em todos os sentidos para propor mais isso tira o mérito? não como o que ele está dizendo aqui isso tira os parabéns que a gente tem que dar obrigatoriamente? não mas curiosamente a gente precisa saber a gente precisa interrogar saber debater com vocês e com a nossa mesa aqui mas Kennedy por favor até porque Alessandro se mais na frente os erros ou as coisas a serem melhoradas elas ficarem gritantes a gente vai ter um histórico de que já levantou isso e que buscamos tentar melhorar isso né então não é não é de forma destrutiva não é de forma depreciativa depreciativa repito este grupo é bicampeão do estado este grupo ganhou todos os jogos assim quase todos os jogos teve uma derrota ou outra pra né tem uns times aí que deveriam estar jogando a jubis né jogos universitários brasileiros enfim outra coisa então é momentos específicos né acidentes de percurso mas que não mancham o que foi a temporada do esporte agora não quer dizer obviamente que a gente não enxergue algumas coisas que possam sim sim com certeza com certeza o que Kelvin vamos lá então pra parte legal agora do que foi proposto pelo pelo Tec do Esporte em especial campeonato pernambucano mas é claro que não dá pra falar do campeonato pernambucano apenas sem falar de Copa do Nordeste sem falar de Copa do Brasil porque o Esporte foi campeão da Copa do campeonato pernambucano porque jogou também os outros e é o conjunto desses jogos que a gente tem né o que tá tendo aqui agora o que é que você gostou o que é que ele acertou o que é que você duvidava vamos fazer o contrário agora né vamos fazer o que o que você duvidava eu também e que tá tá foi dando certo vamos lá testei agora testei agora testei agora o microfone vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá eu particularmente gostei do fato do do Mariano Sosso ele a forma com que ele conduzi o elenco ele é um treinador novo na cultura brasileira um treinador novo na cultura pernambucana nordestina e também é um novo é um novo treinador ali pra todos os atletas né que provavelmente ele nunca deve ter trabalhado com nenhum deles nem mesmo os estrangeiros provavelmente eu gostei muito da forma que ele conduziu o elenco a a lutar por um propósito né que era o propósito de ser de fazer o que ele chamava o que ele chamava muito durante as coletivas de crescimento sustentável né esse crescimento não 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 errou crescimento sustenido era sustentável que ele falava porque eu acho que é mais no sentido de sustentável do que sólido eu acredito sostenível sostenível perfeitamente só tem poliglota nesse canal é um show então esse crescimento né gradativo que ele estava propondo ali ele aconteceu no começo a gente ficava não é o calma tá começando agora vamos ter calma a gente não tá entendendo muito do que ele tá fazendo mas agora a gente já entende a gente já entende como é a forma que ele constrói a saída de jogo 3 mais 1 3 mais 2 a gente entende como é as jogadas as jogadas ofensivas como ele prefere as transições então a forma com que ele conduziu o elenco a entender essa filosofia dele a forma com que ele se esforçou pra aprender o português pra passar pros atletas que não são estrangeiros a ideia de jogo dele pra mim foi uma das coisas que eu mais gostei porque é uma das principais barreiras a barreira linguística e também a barreira de você passar ali pros teus jogadores com a tua ideia de jogo com a tua filosofia de jogo não é algo simples de se fazer passa por muita coisa você passar a tua ideia de jogo pros atletas até a forma que você quer que seu atleta domine antes de tomar a próxima a próxima a próxima atitude na hora da partida passa muito pelo que você pensa como ser um jogo ideal e isso é muito difícil porque os atletas principalmente os mais velhos eles entendem que aquilo que está sendo passado talvez não seja o certo e que o certo é fazer do jeito que ele aprendeu a fazer e ele faz até hoje então eu gostei muito disso eu gostei muito de ver como ele conduziu isso tá agora algo que aconteceu e que eu não gostaria que tivesse acontecido pra também dar o contraponto aqui pro debate essa falta de intensidade incomoda muito como baixa de intensidade esse time do esporte não incomoda demais mas isso não faz parte Kelvin mas isso não faz parte de um time que ainda está em formação física tática técnica não essa falta de intensidade essa 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 ideia que a gente tem que o esporte vai fazer o gol joga quando quer ou vai pelo menos achar que joga quando quer isso não faz parte desse crescimento não eu não acho que seja físico eu não acho que isso seja eu não acho que isso seja uma atitude saudável você pensar que você tem um time um grupo bom o suficiente pra resolver a partir de qualquer momento eu não concordo muito com esse tipo de pensamento sabe não me agrada não me agrada porque isso é um pensamento que eu já falei muito prepotente pouco humilde sabe é muito é muito prepotente da sua parte você achar que tô aqui tocando bola daqui a pouco vou fazer o contra-ataque eu mato esse jogo não é assim que funciona as coisas não são dessa maneira tá então isso me preocupa um pouco e se for isso é pior do que apenas a falta de intensidade que pode ser por uma coisa física que pode ser por um cansaço físico que o time tem se for um cansaço físico essa baixa de intensidade durante os jogos melhor porque isso dá pra se corrigir e a gente vai ver isso sendo corrigido ao longo do tempo essa semana eu li um estudo de um treinador espanhol em que ele ele metrificou quanto tempo é tempo necessário pra você entender que um trabalho tá sendo feito pelo treinador e ele falou eu não vou me lembrar o nome dele agora ele comentou que pra você passar a tua ideia de jogo são três meses o quarto mês é o mês de você identificar os pontos de melhoria pra realizar as correções e o quinto e o sexto mês é pra você colher resultados se aquelas correções que você implementou deram certo ou não pra você ver se você muda o rumo do teu trabalho ou se você mantém então a gente tá entrando no quarto mês é a partir desse momento segundo o estudo desse treinador espanhol que o Mariano Souza vai começar a ver o que ele tá errando o que ele tá acertando e se ele enxergar essa baixa de intensidade como sendo um erro que precisa ser melhorado pelo time de fisiologia pelo time de preparação física ótimo a gente vai ter um esporte muito mais forte fisicamente e sendo mais intenso do começo do jogo até o fim durante a série B que é onde ele vai alcançar esse tempo de maturação tá mas se o problema não for físico e se o problema for de mentalidade de que você vou tocar a bola aqui vou jogar o feijãozinho com arroz que daqui a pouco eu resolvo o jogo a qualquer momento isso é muito mais perigoso isso me preocupa beleza olha o rato hoje não é rato não pode ser rato hoje não macho velho hoje tem que ser bode é campeão é campeão é campeão manda ele falar aí é campeão é campeão ô Kennedy vamos lá também pra você aí vamos falar do que do que você viu de positivo não só do soço do elenco do trabalho o planejamento a chegada de um técnico estrangeiro da forma que foi pro esporte que a gente tem que dar o braço a torcer pra quem tava contrário dessa aposta mas assim o pessoal do esporte trouxe um camarada totalmente diferente do que o futebol brasileiro inclusive tá acostumado um técnico que faz foram 23 jogos com esse de hoje 23 escalações diferentes continuo dizendo aqui eu não sei se algum colega vai me dizer aqui ou alguma pesquisa aí mas eu não acho que tem algum campeonato pernambucano campeão algum time campeão do campeonato pernambucano em toda a sua história que tenha tido um time campeão com várias vários né e não ter repetido melhor dizendo sequer uma escalação eu acho que é a primeira vez que tem um campeão pernambucano dessa forma é contigo Kennedy elogia aí o que é que tu achasse aí o que é que você de repente caramba eu tava pensando no início o Alessandro assim e o cara me quebrou o assado enfim elogia aí e bora ver o que é que você tem pra colocar pra gente aí dessa temporada até então né eu assim esperar do Mariano Sosso no início eu vou ser muito sincero com você e com os demais amigas e amigos eu não esperava nada porque eu não conhecia o trabalho dele certo eu acho que um ponto muito positivo do trabalho do Mariano Sosso principalmente quando a gente compara com outros treinadores brasileiros certo especial alguns muito recentes o cara não tem compromisso com o erro ele dentro de campo ele busca mudar certo quando necessário e nas entrevistas coletivas ele tem uma postura de realmente assim não não dizer que ah é muito foi muito difícil acho que somente em uma oportunidade um ou outro jogo muito muito raro o treinador ele teve um discurso desconexo da realidade do que a gente tenha visto dentro do campo de jogo certo ele ele assim foi muito muito é algo positivo dele que eu enxergo nisso né no mais eu acho que ele se mostrou um cara bastante muito trabalhador um cara que chegou assim ciente de que é a oportunidade da vida dele não tem não tem como não ser o cara o cara chega no Brasil o cara chega no Brasil num time do Nordeste né no futebol brasileiro que é referência no futebol sul-americano certo com uma língua completamente diferente da dele um cara que chegou e e buscou realmente aprender para se comunicar com seus torcedores com se comunicar com os torcedores se comunicar com os jogadores né e colocar seu estilo de jogo né essa coisa do estilo de jogo ela ela vai ter pontos positivos né a própria forma do esporte jogar em alguns momentos vai ser extremamente estranho a nossa realidade e aí alguns que alguns verão isso como como crítica a se fazer eu acho que entre entre entradas e saídas a gente tem um balanço positivo do trabalho dele certo quanto a crítica que eu tenho a fazer a ele é mais assim por escolha de alguns jogadores e é muito de conceito o conceito dele é diferente do meu né as preferências que ele tem são diferentes das que eu teria se eu tivesse no comando técnico do esporte mas aí a gente precisa também entender uma coisa né o cara está num dos maiores clubes do país o cara está sentado numa cadeira que muitos outros gostariam de estar né e que tem que ter muita maturidade para estar nela porque você vai lidar com os elogios você vai lidar com a glória você vai lidar com as cobranças você vai lidar com as críticas né mas é você tem que ter isso com inteligência né e tem que buscar a cada jogo o resultado que eu acho que essa deve ter sido a maior dificuldade dele vindo de um país diferente do nosso que é você ter inúmeras competições acontecendo de maneira simultânea competições que todas elas valem alguma coisa muito relevante e você tem que buscar um resultado em todas no intervalo de pelo menos 66 horas né e você tendo um estilo totalmente diferente para implementar então é por isso que eu pelo menos eu tenho muito mais elogios a fazer ainda que hajam pontos de vista diferentes que possam soar como críticas mas assim eu acho que o grande elogio não só o trabalho de Mariano soço mas o grande elogio a quem contratou ele tá certo porque às vezes a gente a gente critica e critica com razões mas olha é ter muita coragem eu acho sinceramente que valeria até viu Alessandro alguma alguma entrevista algum momento de pergunta com a direção do esporte para saber assim velho como surgiu esse nome né claro deve existir e a gente sabe que existe a análise de desempenho o pessoal olhando o mercado sul-americano mas veja deve ter tido algum estalo deve ter tido algum estalo que pô esse é o cara vamos apostar nesse cara e é uma é uma é uma diretoria se me me permite interrompê-lo é uma diretoria jovem é uma diretoria jovem se a gente for observar e eu acho que não foi nem o pessoal desempenho o pessoal desempenho para jogador para técnico eu acho que é a observação mesmo não sei aí aí eu não sei se foi do Rafael se foi do Guilherme que eu chamo de Guila ou do próprio João o João que era do do futebol da base foi para o profissional diretor e que muitos né interrogavam ou diziam que eu estava exagerando aqui nos elogios que eu tenho feito que eu fiz naquela época e a base do esporte com claro tem erros tem acertos mas tem muito mais acertos do que erros tem muito mais o esporte está por exemplo tem esse menino aí agora no profissional que para mim a temporada do ano passado todinha revelando esse menino para o profissional já está no lucro já está no lucro na seleção brasileira o menino pensa grande joga bem deve ter o olheiro para dedéu em cima dele então já está no lucro mas assim falando do geral tem muito mais coisa o esporte jogou em Europa jogou mais de uma vez mostrando a marca valorizando buscando jogadores tem um filho inclusive do Love que passou por um processo de observação também fora enfim é nesse sentido eu acho que passa por aí Kennedy essa mudança radical porque faz tempo por exemplo lembra que agora memória não sei se vocês podem me ajudar mas por exemplo na época do Milton Caldas Bivar tinha uma turma inclusive uma grande maioria de colegas meus amigos também que a gente inclusive frequenta no dia a dia nas coisas mas assim é uma turma jovem também mas tinha uma turma uma turma mais velha uma turma que de repente era o contrapeso disso aí não de forma negativa não é isso que eu estou dizendo mas agora a gente tem a grande maioria de jovens a grande maioria de jovens porque João tem uns 40 anos no máximo 30, 40 anos Guilherme que é o Guila também Rafael beira isso aí 30 e pouco 40 nessa média então é para futebol uma idade muito nova há de se lembrar que o Homero Lacerda quando surgiu para o futebol profissional do esporte ele tinha 40 anos então para futebol é um menino ainda ainda posso dizer isso Kennedy eu acho que deve ser por aí mas 10 minutos entra o pelo menos aqui o Geraldo está dizendo da comunicação vem o técnico e só para responder aqui para o Elton Estou ligado do que você falou aqui aparece na minha tela fica aí na produção e se puder rapidinho botar de novo os melhores momentos e ficar de olho com o técnico ele chegando tira logo isso da tela senão eu vou ficar desesperado mas Kennedy passa a bola para ti de novo não, e aí uma coisa Alessandro que você falou que eu acho que é o grande mérito do Mariano Suss a coragem de colocar pessoal da base para jogar por mais que eu discorde assim com relação ao Fábio Mateus repito por questão de conceito tá opinião mas assim se nós estivéssemos numa conduta de condução de comissão técnica como nós estávamos acostumados até tempos não muito distantes esse menino não teria chance esse menino se diria com relação ao Pedro do Lima de que ah o menino precisa ganhar não vou queimar o menino não sei o que vamos com calma aquela conversa que todo todo tremenda pois é né deixa eu Alessandro eu sei que a gente tem uma postura com relação aos comentários dos colegas né os comentários da nossa torcida mas deixa eu dizer ô Júnior fique tranquilo viu tem nada não o treinador segue de boa tem que seguir inclusive 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 Kennedy Kelvin torcedor rubro necre tá aí Júnior desde o início que deu uma travadinha voltou 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 aqui deu uma quedinha voltou aqui agora desculpa Kennedy eu não tava lhe ouvindo que deu uma quedinha aqui rápida mas Júnior e torcedor rubro negro a gente não tem criticado e pedindo a cabeça do técnico do esporte não pelo contrário eu coloquei aqui que se é pra apostar em um trabalho novo diferente então que se aposta o campeonato pernambucano como o torcedor do esporte tem dito que ao contrário do que fala lota estádio bate recorde de arena por duas vezes no campeonato pernambucano entendesse onde eu quero chegar então a incoerência disso aí aqui a gente não foi incoerente não até agora o Mariano Sosso conseguiu tudo que a gente tem visto e na medida do possível os erros do Sosso as contrapontes que o Kelvin eu o próprio Kennedy o Elton qualquer um daqui da equipe tenha feito foi em cima de mesmo errado mesmo a gente achando assim assado mas a gente não está dentro do vestiário bora ver o que vai acontecer porque se ele está fazendo isso é porque ele está sabendo e etc então até agora a gente tem dito assim dentro de campo foi crescendo a situação ninguém pode falar tanto agora a ideia que a gente tem que o esporte já tem um time titular tem um time forte se ele quiser mesmo um pouco batente mas dizer que o esporte hoje é absoluto não nós estamos no campeonato pernambucano se quer ouvir Babilon conversa só aqui não é o lugar mas de fato hoje é um dia para se comemorar é tudo agora ninguém aqui está pedindo nunca pediu e nem vai pedir a cabeça de um técnico que é campeão pernambucano que está bem na Copa do Brasil que está bem na Copa do Nordeste seria uma com o perdão da palavra imbecilidade nossa ou uma idiotice que é diferente idiota e imbecil mas enfim Kennedy vai na bola mas valeu valeu porque dá essa gente também explicar para um público novo que chega aqui na Eu Pratico Esporte TV Kennedy e é isso e até o Kelvin estava me esperando mas ó vai seguir o que a gente toda e qualquer crítica que a gente faça ou pontue é em busca da melhoria né Kelvin exatamente exatamente era o meu ponto era justamente esse não é porque a gente está criticando aqui que a gente está querendo pedir a cabeça do tentador não gente a gente está criticando aqui porque nós somos acima de qualquer coisa torcedores né que queremos ver a melhora do time porque a gente sabe que esse time pode e tem muito mais como a Alessandra gosta de falar garrafa para vender então a partir do momento em que acontecer da gente começar a enxergar que o time não tem mais evolução como aconteceu no ano passado com o Enderson Moreira eu vou falar o nome dele porque era a situação o time estagnou o time não tinha mudança as substituições eram iguais o estilo de jogar igual não tinha uma jogada diferente não tinha nada que mudasse por mais que a gente pontuasse a gente via que não tinha avanço não tinha avanço era um ciclo que não ia mais evoluir e não tinha mais o que se fazer e mesmo assim o esporte manteve ele se a gente comentava naquele período que sabe agora avalia agora o quanto que a gente não vai continuar fazendo críticas construtivas se a gente está vendo que esse futebol que o esporte está jogando tem muito a melhorar em questão de postura de intensidade de esquema de jogo e tudo mais então se a gente está fazendo essas críticas aqui é porque a gente quer que o esporte tenha sucesso é igual restaurante quando você vai no restaurante você não gosta do restaurante você não faz nenhum tipo de crítica a ninguém no restaurante e você simplesmente não volta mais nunca lá mas se você for no restaurante e alguma coisa não te agradou e você gostou você vai dizer cara, isso aqui podia melhorar porque você faz isso porque você pretende voltar para continuar consumindo naquele restaurante então quando a gente faz essa crítica a gente quer que o time melhore a partir do momento em que a gente não se esforça mais em fazer as análises porque o time está guinha porque o time não vai mudar aí é coisa diferente porque a gente entrega a toalha a gente quer fazer porque a gente quer que o esporte cresça cada vez mais a gente quer que o esporte cresça cada vez mais e quando eu recebi o convite honroso do Alessandro de vir para cá para eu pratico esporte TV para estar como analista comentarista para trazer um pouco da minha visibilidade técnico-tática da história da gente estudar os adversários estudar o esporte trazer para vocês é porque a gente quer fundamentar essas nossas críticas porque a gente não quer fazer nenhum tipo de crítica de forma aleatória a revelia sabe de qualquer jeito a gente não quer fazer isso a gente vai fazer as críticas e eu vou estar aqui sempre para estar endossando já fez deu uma queda aí na internet do Kelvin pronto Oi Kelvin voltou para você agora eu acho que foi alguma coisa que rolou aqui com bateria mas quando a gente faz essas críticas e eu estou aqui para tentar sempre endossar na forma da ciência do esporte propriamente dita é para que a gente mostre para você que a gente não está fazendo coisa aqui na paixão do torcedor a gente está fazendo críticas que são construtivas na visão profissional e na visão principalmente técnica do futebol do que o esporte pode produzir Pois é gente já está chegando a hora aqui da coletiva do técnico Mariano Sosso então é isso foi bom porque deu essa chance da gente conversar também a respeito dessa ideia que alguns têm gente eu não estou de óculos simplesmente porque eu esqueci meus óculos em casa estou com lente não vocês podem ver que de vez em quando eu estou lendo assim puxando bem muito aqui porque além de tudo a câmera aqui toda a minha administração do canal aqui do que aparece mudança de tela essa coisa toda aqui as letras eu estou tendo atenção na hora de colocar alguns comentários que eu vi que algumas pessoas botam palavrão e ninguém merece estar lendo palavrão à torta e à direita então eu não estou de lente de contato não gosto de lente de contato e meus dois óculos eu tenho dois óculos deixei em casa mas enfim e não vou em outras decisões eu vou trazer eu não tenho essa história que deu sorte ficar sem óculos não porque eu estou desde duas aliás 12h30 da tarde que eu saí 12h01 da tarde eu estou sem óculos aqui doidinho mas é por aí o caminho então o trabalho do Sosso aproveitando aqui o comentário de todo mundo que a gente tem visto aqui é muito bom é proveitoso mas no sentido literal ele deve ter tido muitas mas muitas dificuldades nesse sentido de dificuldade é elogiável o que o Sosso fez porque ele escuta as reuniões ele escuta as críticas ele acompanha faz o que a gente chama de clipagem acompanha aí as redes sociais acompanha as matérias jornais para saber as opiniões locais daqui porque é um país diferente totalmente da dele e ainda tem também a questão da língua a gente acha que sabe falar espanhol mas a gente só sabe que não sabe falar espanhol inclusive quem estuda espanhol e eu falo com propriedade quando você sai do Brasil para ir para um país que tem uma língua espanhola você acha que consegue você faz um portunhol você mistura você não entende se falar rápido é assim e os jogadores do esporte no português falam também com propriedade porque o português é uma das línguas mais difíceis de se aprender pelo número de verbos e em todas as situações que tem o Sosso está chegando aqui agora gente vamos lá vamos lá já se preparando aqui ele entrando ali vamos lá já vou abrir o microfone Kelvin e meu querido meu querido Kennedy a gente vai vai estar tirando aqui acredito que a questão aí de dois minutinhos pelo menos é o que está planejado para a Tec do Esporte que já está chegando aqui vamos lá então vamos ouvir o Tec do Esporte campeão eu sou boa noite parabéns pelo título duas curiosidades uma para o momento da sua temporada até agora os resultados todos bem interessantes não poderia ser diferente mas é a curiosidade do torcedor e a minha também o pessoal fica me perguntando na rua quais as tuas dificuldades maiores que você encontrou quando chegou em Recife dentro desse questionamento para campeonato pernambucano torcedor rubro negro do Nauco e do Santa costuma dizer que o campeonato pernambucano não tem muita e tem é tanto que bateu recorde de público duas vezes ele gosta então quais foram as tuas dificuldades a primeira pergunta minha curiosidade e a segunda algumas substituições eu não sei se eu estou equivocado mas eu achei que foi já pensando na quarta-feira tipo a saída do Lucas Lima que para mim estava ótimo na partida obrigado mais uma vez parabéns pelo título muito obrigado eu divido com vocês a felicidade que que nós recorre coletivamente por esse logro tão importante por e se há muito tempo que não era vice-campion vice-campion ou vice-campion eu acho que e e o campeonato é justo e merecido agora a dificuldade ou a complexidade de nós eu sou coerente com o que dividi em rodas de colectivas anteriores nós temos que protagonizar temos que alcançar títulos e isso sempre na construção disso tem tempos muito curtos e jogadores tenham temos que conhecer por cada jogador jogadores em um processo de adaptação ao modelo de jogo mas essa é uma tarefa que eu falei mais de uma vez com vocês que é uma tarefa muito artesanal que involucra muita gente que involucra a minha comissão que involucra a Ricardo a André Figueiredo principalmente as áreas que compõem do Sport Anselmo Inaldo muita gente trabalhando em função de que isso encaixe encaixe no menor tempo possível você tem que construir uma identidade de jogo que traiga como consequência a vitória que isso alcance a condição de poder jogar e aumentar comportamentos afiançar comportamentos chegar a uma final tratar de vencer bom isso é para a contratação da clube deixou muito claro quais eram os objetivos agora a complexidade é como essa fabricação uma fabricação que fabricação está bem o término construção que é a diário e eu novamente divido com você esse é um logro coletivo é um logro e nesse tempo onde o mundo fala muito de lo singular de lo individual hoje eu estou muito muito contento e feliz porque nossa construção é coletiva e principalmente tem como protagonistas o grupo de jogadores que tem qualificado qualificado e humanamente eu sinto a alegria de dividir com eles a diário mas você não creia que não temos momentos de tensão momentos de dificuldade agora eu acho que hoje o grupo de jogadores representa os valores valores que tem o esporte a entrega o amor por esse deporte o profissionalismo o compromisso o diário e a entrega para a torcida eles estão muito 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 presente isso eu acho que que quando o logro está composto disso tem um outro sabor para 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 minha persona falo como mariano e falo como treinador em relação a troca de jogadores nós iniciamos em um 4-3-3 com com Felipe Fabri e Alan Ruiz mas segunda metade a equipe interpretou que com um doble volante com Alan e Felipe da frente da frente da campo mas um meia como o Luca e na inclusão de Barleta eu achei que a equipe ia encontrar espaço das costas de última linha de adversário que eu acho que tenha dificuldade ou complexidade para fazer uma boa pressão sobre lançadores nossos nossos nós nós mas na troca se bem o Luca estava fazendo um bom jogo eu não administrei minutagem em função do jogo contra o Ceará é você Mariano quando se conquista um título se pergunta logo qual o legado que fica desse campeonato o legado que ficou para o esporte da competição qual o legado que ficou eu percebi que você inicialmente buscou colocar uma identificação de modelo de jogo no time e me parece que você conseguiu até achar uma base ideal uma equipe base você tem feito poucas mudanças de peças nos últimos jogos esse foi o legado ter conseguido uma identidade de jogo e também um time base no Pernambucano eu acho importante que a equipe alcança uma evolução permanente eu falei mais de uma vez que a autoridade se alcança quando a equipe joga mais tempo de uma maneira de uma forma o legado mas eu estou em presença de atletas muito comprometidos com o modelo de jogo aplicados permeáveis por osso falava de aprendizagens novas eu eu tenho que falar com vocês tem muito essa expressão de falar com verdade eu sempre falo com verdade mas ele encontro com atletas que tem o respeito para entrenador para ideia de jogo para construir juntos isso hoje nesse mundo atual para mim é muito significativo isso eles têm uma dedicação um profissionalismo e um compromisso que permitem fazer esse tipo de construção nós acreditamos que nós estamos por em cima de qualquer individualidade e eles têm compreensão disso eles têm compreensão de que de que uma equipe tem que tem que otorgar uma expressão coletiva independentemente de que isso se 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 faz não se fez se fez com com a produção individual deles pero eles abraçam uma ideia coletiva isso eu acho que não é que desse legado sino que nos coloca a nós como comissão e toda área da clube a melhorar a a melhorar a performance a ser cada dia melhor melhor em nossa tarefa nós ganamos um título é muito importante para para a história da clube para a história de atleta prestígio isso para para as áreas da clube somos conscientes disso agora a tarefa a partir da manhã é ser melhor do que fomos ser melhor ser melhor e isso é um é um legado mas é um desafio a partir da manhã boa noite parabéns pelo título você se tornou hoje o treinador argentino do esporte o primeiro treinador a ser campeão pelo esporte em 66 anos desde 1958 com também argentino Dante Bianchi que o esporte não tinha um estrangeiro campeão então eu queria saber qual a importância desse título aqui no Brasil no seu primeiro ano para a tua carreira como treinador é é uma pergunta que eu venho a tentar não sensibilizar-me entendeu eu acho que a importância não é não é há uma importância personal do treinador eu não eu não vi a negar isso agora quando lembro muito o Brasil em sua história futbolística em sua cultura eu acho que que eu sou muito agradecido porque todas as as pessoas que eu falei com você han demonstrado han manifestado um respeito que é profissional e humanamente humano a ser a minha pessoa então se nessa construção nada disso pode acontecer eu me sinto muito respeitado em Recife com meus companheiros de trabalho eu me sinto respeitado por presidente por diretiva por Drubsky por Figueiredo são pessoas que tem um tempo muito longe no futebol mas eles han trabalhado a la par han trabalhado de maneira horizontal mas isso é não é uma conquista é o que eu acho que possibilita essa felicidade de alcançar isso mas principalmente destaco a condição de esses atletas para ser melhor do entrenador ninguém do entrenador é melhor que ninguém sem a possibilidade de que seu atleta tome como própria sua ideia em modelo e o defenda dentro do campo em sua condição deportiva e humana eu sinto o respaldo humanamente de Rafa Thierry de Castan de Fábio Mateo de Felipe de Alan de Luca Lima que Luca Lima tem um historial muito importante para você para o futebol brasileiro mas Luca Lima se coloca por debaixo da figura do entrenador com humildade e se coloca por debaixo de muito garoto de Pedro Lima que é uma grande promessa e que é um jogador eu acho que sim isso que estou falando agora nada do que aconteceu hoje podia acontecer professor boa noite parabéns mais uma vez pelo título eu queria que o senhor falasse para a gente qual é o maior ensinamento que o senhor vai levar do campeonato pernambucano para o campeonato brasileiro da série B que está chegando daqui a duas semanas que é o grande desafio do esporte voltar para a primeira divisão qual o maior ensinamento que o senhor leva do campeonato pernambucano para a próxima fase se a gente pode falar dessa forma agora para o esporte nessa temporada eu acho eu acho que eu acho que a continuidade de jogos de jogos de jogos tem possibilidade de consolidar esse modelo que falávamos ao início de coletiva se inicia mais 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 entreinos mais possibilidade de 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 competição de respostas em competição mais desenho de projetos de jogo para o treinador o treinador tem que ter um treinador assertivo em toma de decisão agora isso eu acho que nos prepara esse tempo nos prepara melhor melhores em função de 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 uma tarefa mais exigente que é o que você põe em valor coloca em valor que é é agora jogar com o Ceará mas é um olho tão longe é um olho tão longe é um olho que nós temos que dar respostas positivas de cara ao que o objetivo de Copa de Nordeste eu tenho um problema de fala que curso está certo está certinho certinho Solso boa noite parabéns pelo título quando você chega no novo desafio no novo país no novo lugar geralmente causa um frio na barriga que é um novo trabalho é uma nova situação que você vai viver e agora você conquista esse título pernambucano e eu quero saber como fica o sentimento do treinador Solso tira um pouco do peso que você poderia ter criado ou sentido em algum momento por chegar num novo país num clube novo que a torcida pressiona bastante pelos resultados até visando o futuro próximas competições vocês tem Copa do Nordeste tem Série B iniciando aí hoje você se sente mais leve depois dessa conquista porque muito se pede que o treinador prove dê uma prova para a torcida e o título no final das contas é a grande prova você técnico Mariano Sol se sente mais leve depois de todo esse processo eu me sinto feliz e sempre interpretei eu joguei finais em outros países mas sempre interpretei que a condição de final não é uma condição de obrigação é uma gesta e e hoje é uma gesta histórica porque você fala de treinador estrangeiro mas principalmente o esporte não era bicampeão nessa competição tão significativa para a região para o estado da região então eu acho que francamente eu não solto nenhum peso eu estou muito feliz e eu acho que nossa construção é contracultural nós tentamos dentro e fora do campo sostener valores para ser um melhor deporte para ser de da história desse clube um clube mais grande e para tentar melhorar o mundo através do deporte que eu acho que é uma ferramenta de transformação social também também ainda e vai dizer mas não ainda não também está bom tenho paciência estou um pouco maluco também não é que estou boa noite parabéns pela conquista também eu queria se pudesse falar em especial sobre dois atletas primeiro Rafael Thierry que teve uma participação muito decisiva na final um atleta que teve um crescimento muito grande no esporte seu defensivo e Kaique França também um goleiro porque o esporte há alguns anos vinha sofrendo nessa posição para encontrar um jogador passar essa confiança eu queria saber em especial sobre o Rafael Thierry a importância dele e de Kaique França também obrigado eu acho que 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 Rafa e que Kaique se sintetizam a identidade de nossa equipe tive a oportunidade de de conhecer o pai e a mãe de Rafa e tomei foto com eles e parabéns por ele por ele e por ela por 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 haver trabalhado muito em sua educação em sua formação e tenho segurança que o pai e a mãe de Kaique igualmente eu não estou falando deportivamente é uma combinação de lo deportivo mas lo humano Deus me puso no caminho deles eles permitem que eu divida a tarefa de uma forma mais agradável mas eles fazem de mim o melhor treinador e uma melhor pessoa professor boa noite parabéns pela conquista aqui um pouco mais distante muita gente hoje a conquista o título é um momento de alegria de extravasar e permite que algumas coisas do dia a dia sejam externadas extravasadas hoje nós tivemos um relato aqui muito emocionante do Alisson Cassiano todo o drama pessoal dele com a filha com a bebê que hoje pode estar aqui a Manuela e eu queria saber o senhor enquanto comandante como líder desse elenco qual o papel além do técnico do tático do Mariano Sos à frente desse elenco para gerir principalmente o lado humano desses atletas que atravessam situações que dificilmente chegam ao conhecimento do torcedor da imprensa como esse drama que o Alisson Cassiano superou e hoje estava celebrando junto a filhinha dele de três meses professor você está intentando aí quebrar emocionalmente o treinador Alisson como mas Alisson se transitou eu acho que eu não sou pai é um momento de muita tensão de tensão e muita angústia e gestionar um atleta com isso acontecido que foi pai de uma filha primeirista mas nós como comissão temos que contener e temos que trabalhar principalmente a gestão humana e eu acho que acompanhei esse momento como sentia como sentíamos mas não tão só sino que o grupo também entendeu nós também sofremos a pérdida da voa de caixa em um viagem mas acontecimentos próprios dessa vida agora um treinador tem que ter eu acho ou eu me me assumo como um treinador sensível frente a esse acontecimento e acompanho na contenção e e no desenvolvimento de jogador eu não creio eu não creio que vocês podem deixar fora questões personais entendeu o atleta isso é um discurso que eu não divido que o atleta deixa fora sua complexidade sua problemática e ingressa a CETEC ingressa com isso que está acontecendo agora o que vamos fazer com isso que acontece e essa foi a tarefa mas e Gafa também familiarmente a sufrido mas muito e companheiros de comissão é uma tarefa que temos que fazer a diário isso professor parabéns pela vitória hoje o esporte chegou a marca importante 10 jogos sem perder 4 jogos sem levar gols e na quarta-feira já tem o Ceará é mais um jogo importante aqui na na arena de Pernambuco o quanto esse título ele fortalece esse grupo para esse jogo né é um jogo decisivo também jogo único e falando sobre o Felipinho né que fez um trabalho intensivo né para se recuperar a tempo para voltar para esse jogo né como é que foi esse trabalho também durante a semana com esse atleta ele chegou a conversar com o professor dizendo olha quero jogar quero jogar essa final acabou desfalcando no primeiro jogo né contra o Náutico como é que foi esse trabalho durante a semana obrigado eu acho importante olhar hacia atrás como se diz olhar olhar em função de o que passou que é o que você está falando agora nós temos que continuar essa construção temos que solidificar comportamentos eu valorizo isso mas eu não gosto não eu acho que a vida sai da frente entendeu da frente temos que tomar compromisso de ser consistente defensivamente de evoluir evoluir na construção de jogo de fechar melhor jogadas hoje equipe jogadas de gol mas não pude fechar em relação a Felipinho Felipinho tem um profundo deseo deseo de jogar esse jogo mas a variação de áreas e nós acreditamos que Felipinho podia jogar é um jogador com muita voluntade é isso o impossível para poder estar presente hoje e fazer uma boa tarefa boa a gente está só 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 Obrigado. Obrigado. Como assim, menino? Vamos lá. Estou de volta aqui. Estão me ouvindo? Sou sim ou não? Sim. Então vamos lá. Deixa eu aparecer aqui na tela também, voltar para a realidade aqui, para vocês olharem para a minha beleza. Mas, Kelvin, gostou da coletiva? O que você extrai aí de positivo com relação a essa parte do título de campeão pernambucano e as respostas do técnico Mariano Sousa Macho Velho? Bom, Alessandro, gostei das perguntas. Primeiramente, inclusive a sua foi muito boa. Ele justifica que foi questão de minutagem, né? Tirada do Lucas Lima, de fato, como a gente imaginou aqui. Eu gosto que ele tem essa consciência de que ele precisa melhorar muitos pontos ainda no seu time, né? Ele ficou um legado ali do campeonato até aqui. Ele ter trazido ali a opção, né? De você melhorar o seu time, montar o time, etc. E tal. E que precisa melhorar a partir desse momento. Porque isso até mostra para quem está nos assistindo de que nossas críticas aqui não são aleatórias. Nossas críticas aqui são porque a gente está percebendo que o time tem potencial. Propriamente dito. e que ele mesmo tem essa visão e ele vai fazer por outros melhorar e todo mundo ganha com isso, tanto ele como o elenco. Kennedy, é contigo, Macho Velho. Gostei da coletiva. Acho que mostrou um ponto que eu destaco, é um lado humano que o Sousa tem, né? De se envolver um pouco com os jogadores, de poder conversar, do contato que teve hoje com as famílias, né? Então, isso realmente foi o destaque, né? E realmente aquilo que a gente esperava realmente cumpriu, né? Um planejamento visando a próxima partida. Eu só fiquei levemente decepcionado porque eu achava que iria ter aquele bom e velho banho dos jogadores ao treinador. E faltou, não foi? E faltou, né? Não sei se os caras estão preocupados em ficar lá com a família também. Também tem isso. Mas eu acho que faltou. Faltou, faltou. E estão até os colegas aqui. Cadê o banho? Cadê o banho, né? Ou o medo dele, né? Talvez seja isso também. Mas ficou faltando o banho. Mas quebrou que não. Deixa para a Copa do Nordeste, se Deus quiser. Será? Não, mas... Ele não entender ou não saber do banho, tudo bem. Mas os jogadores de esporte já sabem do tradicional banho, né, Kelvin? Pois é. Tem que ter. Tem que ter. Tanta cobrança. Tem que ter esse momento de descontração, né? Até para tirar o cara desse momento chato que tem que ficar se justificando para a gente que está criticando o trabalho dele mesmo depois de ele ter sido campeão. Dá logo o banho nele e já encerra a coletiva. Já acabou. Se foi tudo. Faz parte, eu acho, da comemoração. A pena que não tenha dito o banho, mas eu prefiro acreditar que isso aconteceu porque eles estão esperando algo maior para poder fazer isso e eu espero que venha. Pois é, meus queridos. Chegamos, então, ao fim aqui dessa jornada, né? Começamos hoje muito cedo, né? Como sempre e a gente agora está chegando ao final dela com, graças a Deus, com mérito total, né? Não só de competência de todo mundo aqui, mas também, principalmente, pelo mais um título do esporte de bicampeão pernambucano, né? fato esse que há 20 anos não acontecia e vamos embora. O primeiro objetivo que é o objetivo de ser campeão alcançado. Em quarta-feira tem mais, em Ceará, o Sarrafo aumenta mais, não sei quanto, mas que vai aumentar e a gente vai estar aqui na arena acompanhando desde o antes, do durante e o depois, com esquenta, transmissão e o pós-jogo no padrão e o Pratico Sport TV. Tá certo? Quem não viu, a gente estava na arena aqui, também filmou a festa, a torcida, casar-casar, tudo aquilo ali. É bobina live e dá uma sacada aí. Tá bom? Kelvin, obrigado, querido. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, Alessandro, pelo convite mais uma vez. E só para deixar registrado, esse é meu... Fiz um ano, não me deu? Pratico Sport TV em janeiro. É o segundo campeonato pernambucano que eu estou cobrindo com vocês e é o segundo título, tá? Fica a dica aí. Pé quente. Pé quente, porra. Pé quente. Pé quente. E esse juvenil que está aí com a gente, esse juvenil aí, ganhou alguma coisa? Já chegou o título já, já chegou bem, chegou bem, já ganhou o seu título, está fazendo bons comentários aqui, vamos ver se ganha mais esse ano. Vamos ver se aproveita antes dele e melhora. Eu estou com um ano, dois campeonatos pernambucanos, dois títulos. Ele está com um ano, um campeonato pernambucano e um título já. Se ganhar a Copa do Nordeste já fica até melhor. Ele não está com um ano, não. Não, ele está com um ano, não. Ele vai fazer ano ainda. Não, não, não. Mas ele profissionalmente já foi campeão, né? É, exatamente. Valeu, galera. Valeu. Fala, fala. Meu querido, olha, só para a gente dar os encaminhamentos finais, dizer da minha satisfação enorme de estar nesse que é um grande canhão da torcida rubro-negra pernambucana. graças a Deus. Graças a Deus, bicampeões. Que venha o Ceará na próxima quarta-feira. Agradecer também ao meu querido Welton Melo, né? Também pequentíssimo, mas um título, transmitiu muito bem, está aí na produção, já está indo para casa para descansar. Parabéns para ele também pela jornada. Valeu, galera. A qualquer momento a gente volta. Tem vídeo falando sobre Alano. Alano. No vídeo anterior, ao de hoje, deu uma sacada. eu falo com detalhes a respeito do caso de Alano, né? Que surgiu aí nas redes sociais e a gente está falando detalhadamente sobre isso aí. Tá bom? Valeu, Kelvin. Valeu, torcida rubro-negra. Kennedy, Welton e tudo mais. E o professor Aníbal que estava aqui com a gente e está assistindo. Ele está safado e está assistindo e não entra. É tão safado que ele está em Portugal assistindo de madrugada e não entra, pô. Sacanagem. Valeu, 44. É isso aí por aí. Valeu, galera. Beijo para quem foi de beijo. Abraço para quem foi de abraço. Nego velho aqui, né? O macho velho vai descansar agora. Valeu. Tomar aquela gelada. Valeu. Bom retorno. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal.